A cidade acorda, sinos a capela Moreno por quem eu me dobro Mesmo na distância, jambu traz lembrança Na boca a língua do mente Ela é Belém 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 A cidade chora ao cair da tarde Saudade é onde a ausência mora Peito ancorado Boia com barco No céu No céu a lágrima cadente Ela é Belém 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.